O ar e mergulhe. Então, aqui nós temos um exemplo do uso do asfalto insistentemente. Concreto de luminoso, vamos falar assim. E aí vai se formando essa valeta entre o meio-pio e a rua. Porque além do perigo de uma torção de terra, um tombo, qualquer coisa, ainda vai inutilizando rampas e tudo mais. São coisas decorativas que precisam ser corrigidas.